Opa, legal! Aí sim, hein? Definido local e horário pra Santos e Portuguesa. E a primeira fase do Peixe, você gostou? Help me, help you, me ajuda a te ajudar? Bora falar desse Santos Futebol Clube? Tá pronto, hein? Ou já sabe, dia, horário, local e quem vai transmitir as quartas de final contra a Portuguesa. Vou falar um pouquinho aqui também dessa primeira fase, né? O Santos, de forma surpreendente pra muita gente, inclusive pra mim, termina a primeira fase do Paulista como o segundo melhor time do Paulistão. Entrou com uma quinta força, time de Série B, e termina a primeira fase só atrás do todo poderoso Palmeiras. São Paulo atrás, Red Bull Bragantino atrás, Corinthians nem classificado foi. Então é um Santos que começa muito bem a temporada, um recomeço com contratação aí de 14 jogadores e mostrando muita força, né? Santos fez realmente uma ótima, quase perfeita, nem tanto assim, primeira fase do Paulistão. Se inscreve aí no canal do Ricardinho Martins, help me, I help you, não custa nada, é só chegar dropando no like, acionar o sininho. E pra você que faz parte do Clube de Membros, nós vamos sortear sim um convite pro Boteco Santista. Se você ainda não faz parte do Clube de Membros do Ricardinho Martins, ainda dá tempo. Você que faz parte do Clube de Membros, pode ganhar sim um ingresso pro Boteco Santista. É o que acontece no próximo domingo na Vila Belmiro. Santos e Portuguesa, domingo exclusivo na TNT e na Max, a partir das sete e meia da noite, a transmissão, oito e quinze, a bola rola na Vila. Hoje teve a reunião do Conselho Arbitral, dá pra dizer assim, pra definir aí dia e horários dos jogos. Existiam algumas possibilidades. A primeira, do Santos atuar na sexta-feira à noite contra a Portuguesa na Neoquímica Arena, em São Paulo. Aí o Santos achou por bem que na sexta-feira, pelo horário e tal, coisa, coisa e tal, a coisa não andou. Uma outra alternativa era jogar no sábado, às dezoito horas, só que aí é a TNT que vai transmitir o jogo, que é o jogo num horário onde a gente não vai ter nenhuma outra partida. Aí era impossível. E aí então, ficou no horário tradicional da TNT, no domingo, né? A TNT fez vários jogos no domingo à noite, inclusive o clássico São Paulo e Palmeiras. Às oito, por que oito e quinze, Ricardinho? Eu vou explicar. Porque a gente tem um jogo às seis, e esse jogo pode ir para os pênaltis. Então, por isso que o jogo é um pouquinho mais tarde, oito e quinze, na Vila Belmiro. Esse ficou definido o horário. Santos terá o Otero, o Santos terá a Rincon à disposição. Os dois se apresentam à seleção da Venezuela no dia seguinte, pra disputar os amistosos aí na data FIFA. Venezuela que vai enfrentar a Itália e a Guatemala. Os dois jogos vão acontecer nos Estados Unidos. Vocês terem uma ideia, né? De como nos Estados Unidos tem muito latino, né? Tem muita gente da Guatemala e da Venezuela. O jogo entre Venezuela e Guatemala vai ser em Houston, no Texas. Aquele estádio que eu tive a oportunidade de estar lá no ano passado, simplesmente espetacular, o estádio do Dallas Cowboys. Vou falar uma coisa pra você. E vai estar cheio, hein? E vai estar lotado. Rapaz, inacreditável, né? Bom, então é isso. TNT transmite com exclusividade, só na TNT e na Max. Você vai acompanhar com a narração do Jorge Igor, Vitor Sérgio Rodrigues. Estarei com o Rodrigo Fragoso e o Edu Dracena. Então o jogo é exclusivo, é o jogo que fecha, né? As quartas de final do Paulistão, é sempre bom a gente lembrar. O Santos, passando pra semifinal, ele vai jogar a semifinal como mandante. Se passar até nos pênaltis, ninguém consegue alcançar o Santos. O Santos pode até passar o Palmeiras, né? Nessa fase agora. Não, não tem como passar o Palmeiras. O Palmeiras perder, ele está eliminado. O Palmeiras passar nos pênaltis, ele vai fazer um ponto. O Santos vai fazer no máximo três. Então, só se na semifinal o Palmeiras ficar nos pênaltis, se o Santos ganhar as duas, aí o Santos seria mandante na final. Mas vamos devagar, né? Vamos passinho por passinho, sem pressa. Então é isso. O Santos joga na Vila. É muito favorito pro jogo. A diferença é gigantesca do Santos pra Portuguesa. São 15 pontos de diferença. Mas isso não quer dizer nada, hein? É futebol. A Portuguesa vai entregar a bola pro Santos. E o Santos vai ter que se virar jogando em casa. Os jogadores queriam jogar na Vila. Comissão técnica, que técnica queria jogar na Vila. E acabou prevalecendo, né? A vontade dos jogadores. Então, domingo, a partir das sete e meia da noite, TNT e Max mostram Santos e Portuguesa na Vila. A bola rola pra as oito e quinze, fechando as quartas de final. Sobre a primeira fase do Paulistão, foi aquilo que o Carilli falou conosco, né? Depois da vitória do Santos de virada, 3x2, contra a Inter de Ribeira, na Vila Belmiro, no sábado. Que os oito primeiros jogos do Santos, eles foram muito bons no Campeonato Paulista. Foi ali que o Santos garantiu a classificação pras quartas de final. Depois da vitória no Clássico Samson, os jogadores tiraram um pouco o pé, desviaram um pouco o foco. Isso preocupa pro jogo das quartas de final. Mas uma coisa ficou... Não sei se ficou provada ou ficou clara. Claro dá pra dizer que esse time tem poder de reação. Foi um Santos alternativo contra a Inter Nacional de Limeira. O Quirino faz 1x0. O Santos empata com o Julian Furt. A Inter de Limeira faz 2x1 com o Quirino. O Santos empata 2x2 de novo com o Furt batendo o pênalti. E aí o Cazares faz o terceiro gol. Mostrando poder de reação do Santos na competição. Vários jogadores ficaram de fora dos chamados titulares. A gente não teve o Aderlan, que tinha dois cartões. Ficou fora. Pituca ficou fora. O João Schmidt passou mal na noite anterior do jogo. Foi preservado. Mas quando entrou no jogo, mudou a maneira do Santos jogar. Como é bom, hein? João Zito Schmidt. Impressionante. Belíssimo jogador. Aí você não teve também o Guilherme, que ficou fora. Também sentiu um desconforto muscular. E aí o Pedrinho pelo lado esquerdo. Mais uma vez, foi muito mal. Sofreu o pênalti. Jogar individual, eu sei. Mas tomar decisão é muito difícil do Pedrinho. E aí você teve também o desfalque do Juliano. Que a gente na transmissão da TNT falou, né? Que o Juliano só ia fazer figuração. E não deu outra. O Juliano não atuou nenhum segundo. Foi até para o aquecimento ali no primeiro tempo. E aí ficou no segundo tempo no banco. E não atuou. E esses desfalques, claro, que fazem muita falta, né? Ao Santos. O Juliano é um jogador dessa classe, mas preocupa demais. Porque o Juliano atuou na terceira rodada do campeonato. Depois disso ele não jogou mais. A gente terminou a primeira fase. Foram 12 rodadas, né? Então o Juliano ficou fora aí de nove jogos na primeira fase. Preocupa demais. Tem toda semana para se preparar. Eu, isso é fila e não é informação. Não acredito que ele comece o jogo. Acho que vai de Cazares no meio campo. Apesar do Cazares não estar jogando bem. Fez um gol importante contra a Inter de Limeira. Mas eu acho muito difícil o Carilli começar o jogo com o Juliano. Uma outra dúvida que o Carilli deve ter nesse momento é na lateral esquerda. Desculpem. Felipe Jonathan foi muito mal mais uma vez. Vaiado, inclusive, na substituição junto com o Nonato. E eu não vou ficar surpreso se eu colocar o Aderlan na lateral direita e o Reiner na lateral esquerda. O Furtiel centroavante. Titular do Santos. Isso o Carilli deixou muito claro. Aí o resto do time a gente sabe, né? João Paulo no gol. Joaquim e Gil na zaga. A gente vai ter a volta do Pituca ao lado do João Schmidt. E aí Cazares ou Juliano, eu acho que Cazares. Otero, Furt e Guilherme. Então, se o Juliano tiver mesmo a disposição, é força máxima. Que vai ter o Fábio Carilli. Fábio Pepe Carilli, como eu falei pra ele lá no último lance. Ele só olhou assim pra mim e falou, tá louco? Vai levar uma boa, né? Isso é legal. Não dá, evidentemente, pra comparar treinadores e estilos de jogo, né? Mas o Carilli sempre simpático, sempre de bom humor, né? E respondendo as perguntas lá. Foi mais um papo bem legal com o treinador do Santos. E a gente vai ter uma Vila Belmiro lotada. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Aumenta a responsabilidade do Santos, dos jogadores pedindo pra jogar na Vila Belmiro. A gente vai ter um alçapão. Todos os ingressos que vão ser colocados à venda, todos eles serão vendidos. Por volta aí de 12 mil, mais aqueles 3 mil sócios, vão ter 15 mil pessoas na Vila. Que é o que cabe hoje, né? O Santos teria a possibilidade de jogar em São Paulo, na Neuquímica Arena, na sexta-feira. Mas acabou optando por não jogar. Inclusive, o próprio presidente da portuguesa saiu falando isso hoje, né? Que é uma pena. Até porque a portuguesa queria o dinheiro, né? Jogar na Neuquímica Arena, claro que ia dar mais renda. Porque nessa fase, é 50-50, 50-50. Na fase semifinal, o vencedor fica com 60% da renda, o perdedor com 40%. Mas agora, independente do resultado, independente de quem vencer, a renda é 50-50. E o presidente da portuguesa falou, o Santos pensou mais no lado de jogar em casa. É o direito que o Santos tem, né, presidente? O Santos fez um pouquinho mais de pontos do que a portuguesa. Ah, então já tá classificado? Não. Daí pra classificação, tem que jogar. Então ficou definido assim. A gente vai ter no sábado o jogo do Palmeiras, domingo, Red Bull Bragantino e Internacional de Limeira, São Paulo e Novo Horizontino, e fechando as quartas de final, Santos e Portuguesa na Vila. Então você que faz parte do clube de membros do canal do Ricardinho Martins, a gente vai sortear pelo menos um convite pro Boteco Santista no próximo domingo. O jogo é às 8h15, 7h15, 6h15, 5h15, 4h15, vai abrir o Boteco. Então vai ter bastante tempo. Aí termina o jogo, ainda tem depois mais uma horinha de Boteco Santista. Beleza? Se inscreve no canal aí, help me, help you, me ajuda a te ajudar. Espalha pra galera que o canal do Ricardinho Martins tá na área. Hoje, quem me acompanha lá no Instagram, Ricardinho Martins com dois S's, soube em primeira mão que o jogo seria no domingo, às 8h15 da noite na Vila. A gente trouxe a notícia, dez minutinhos depois a federação confirmou a notícia. Então é isso. Você fica sabendo, tem o nosso grupo de WhatsApp, tem muita coisa pra você. Maravilha? Ó, você é parte do clube de membros do Ricardinho Martins. Você pode ir em Santos e Portuguesa no Boteco, por nosso convite. Tá bom? Se inscreve no canal, dá o like, aciona o sininho. Se eu tivesse que dar uma nota, e eu vou dar, pra primeira fase do Santos, eu daria uma nota 8 por tudo aquilo que a gente falou, né? Entrou como quinta força, era o time que tinha tomado uma pancada, tinha se rebaixado pra Série B, você tinha na frente o Palmeiras, o São Paulo, o Red Bull Bragantino, o Corinthians, pra depois chegar o Santos. E termina a primeira fase como a segunda melhor campanha, é certeza de que o trabalho tá sendo bem feito. Help me, help you, me ajuda a te ajudar. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!